O sinal que captamos veio daqui. Não tem ninguém aqui. Então, quem enviou o sinal? Seria eu. Saudações, Titãs. Irmão Sangue. O perverso diretor da Academia do Quinteto. O cara sinistro que se amarra numa luz dramática. Vocês acharam que o seu inimigo favorito não daria mais as caras? Caímos numa armadilha. E vocês caíram feito patinhos. Graças aos nossos vários encontros, me preparei para todo tipo de emergência. É o que vamos ver. Como eu disse, todo tipo de emergência. O que quer, Irmão Sangue? O que eu quero é bem simples. O controle sobre o arsenal da Torre dos Titãs. Lamento, mas projetei o sistema para ser usado somente por nós. Por isso eu quero os códigos de reconhecimento de voz. Nós nunca te daremos nossos códigos. Seu controle de mente não vai funcionar. Eu sei que posso ser bem persuasivo. Isso será bem divertido. Sou o Robin e eu autorizo o acesso. Sou a Ravena e eu autorizo o acesso. Sou a Estelar e eu autorizo o acesso. Mas eu estava ansioso para usar isto. Não vamos deixar, Irmão Sangue. Quem é você? Onde estou? Eu já comi hoje. Glorby, mas fare. Cada momento que você investiu formando os Jovens Titãs já era, Robin. Sabe o que isso significa? Que eu vou ter outra chance. Desta vez todos irão me respeitar como líder. E ninguém mais vai fazer piada das minhas mãos de bebê. Este plano é o melhor de todos. Não era bem isso que eu queria. Obrigado. Muito obrigado. De amor, já chega. Agradeço de coração. Já chega. Quem não for o Robin de verdade pode ir para fora. Não, mas eles eram tão úteis. Como eu vou comer agora? Do jeito que você comia antes. Eu não me lembro como. Eu estou comendo. O Irmão Sangue voltou. Mas os outros já foram embora. Quem vai enfrentar ele? Nós, é lógico. Eu sei que vocês estão molengas, mas tudo bem. Eu vou liderar vocês até a vitória. Vamos derrotar o Irmão Sangue e eu vou provar de uma vez por todas que sou o melhor Robin. Como fomos capturados? Sério, eu preparei uma armadilha bem eficiente. Chegou a hora de morrer. Eu sei, eu sei. Também queria que fosse mais rápido. Vou conferir umas coisinhas na minha toca. Gritem à vontade. Versão Brasileira Van Mark Irmão Sangue Titãs. O que está esperando? Ele disse que a barriga está doendo. Foi mal. Titãs, em ação! Seus truques de controle mental não funcionam na gente. Que cheiro é esse? Eu disse que eu estava com problemas estomacais. O Robin está descapacitado. O Robin está indescapacitado. O que a gente faz agora? Eu não sei. Quem diz o que a gente tem que fazer é o Robin. Bom, eu ficaria feliz em dizer o que vocês têm que fazer. Ave Irmão Sangue Ave Irmão Sangue O Irmão Sangue está roubando o depósito de armas. Olá, Irmão Sangue. Desta vez você vai se dar mal. Titãs, atacar! Nem pensar. A gente quer ver você lutar, grande líder. Isso, pega ele. Usa sua visão de calor para acabar com a raça dele. Ah, claro. É, sobre a visão de calor. O que está esperando, rei? Faça sua mágica, alguma coisa. Ah, agora somos só nós dois, Estela. Quer me abraçar agora, Robin? Ai, cara. Cocô, cocô. Olá. Espera aí. Não, não, para. Retiro isso. Santo G, fez, Robin. Parece que precisa de ajuda. Boa! Não. Conferindo. Está chegando a hora de morrer? Robin? 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 Robins? Atacar. É o robô! Vamos mostrar ao Robin quem é o melhor Robin. Robins, atacar! Dor. O círculo da morte não foi projetado para tanta gente. Eu quero que fiquem espremidos, tá? Se não, vou ter que repetir a dose e isso é bem chato. Pessoal, se for o fim, eu quero que saibam que, já que esses manés falharam, eu ainda estou concorrendo a ser o melhor Robin. Robin número um. Foi o primeiro capturado. Olha, cada um tem o seu forte. Robin é o melhor no combate, mas ele não tem as coxas musculosas e torneadas. Muito obrigado. E só um deles é bom com massagem nos pés. O segredo é caprichar nos dedos para a massagem perfeita. Tem razão. Não tem um jeito de saber quem é o melhor Robin. Vamos nos contentar com o que somos. Ainda mais que todos nós vamos morrer. Maldito Super Robin. É verdade. Esse é o melhor Robin. O melhor Robin. O melhor Robin. Nós temos que achá-lo antes que ele destrua a cidade. Antes que eu destrua a cidade? Irmão Sangue. Vejam o dano que causaram, titãs. Às vezes é preciso fazer o que é errado para fazer o certo. São um milhão de dólares em dano de propriedade. Interrompa a fala. Não estão vendo, titãs? Vocês são a verdadeira ameaça, Jump City. É por isso que foram persuadidos a vir. O que é persuadidos? É só um jeito de dizer que isso é uma armadilha. Uma armadilha? Boa, hein? Essa eu não esperava. Toca aqui, cara. Ok, toca aqui. Bom trabalho, cara. Agora é hora dos titãs responderem pelos seus crimes. O que é isso? Isso é o grande julgamento dos titãs. Isso é um absurdo. O que é isso? 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 Sim, titãs. Já terminaram? Por que estão construindo uma gaiola gigante de metal? Um biscoito disse pra gente construir uma gaiola gigante de metal. Um biscoito não mandou construírem uma gaiola gigante de metal. Construa uma gaiola gigante de metal. Ah, mandou. Ah, é. Eu lembrei de uma coisa. O outro biscoito disse que eu tinha que socar a sua cara. O quê? E o meu, pra acertar você com os raios dos meus olhos? O meu disse pra te mostrar o que é bom. O velho xablamo. Xablamo! Ai, biscoitos da sorte não são tão específicos. Alguns são até mais específicos. Depois de bater no Robin, coloca ele na gaiola. Depois entre na gaiola e tranque. Fique lá pacientemente. Se Robin tentar escapar, bate de novo. Se reclamar, bate de novo. Continua assim, mas você entendeu a ideia. Agora na gaiola, por favor, Robin. Não! Os biscoitos estão controlando sua mente. Controle da mente? Irmão Sangue! Muito bom, Robin. Eu perdi muito tempo com esses enredos complicados de controle mental. Mas a verdade é que as pessoas querem receber ordens sobre o que fazer. Então, o que é melhor do que um biscoito da sorte? Isso é diabólico. Mas não vai dar certo. Não espere que eu seja derrotado tão facilmente dessa vez, Robin. Tudo o que eu comi foi uma salada. Nada de refrigerante diet, hambúrguer e biscoitos pra mim. Uh! Mas eu queria tanto um milkshake de chocolate quando eu vinha pra cá. Mas eu disse não. Não vale a ansiedade e o estresse. Oh! Olha! Eles estão quase abrindo os biscoitos. Estou vendo que as pessoas são ovelhas fracas incapazes de tomar as próprias decisões. É! E eu sou o pastor, Robin. Mas você tá esquecendo de uma coisa, Sangue. Tem mais de um jeito de influenciar mentes fracas. Ciborgue, quer que eu leia a sua mão? Ah, sim! Uh! Essas linhas dizem lave as mãos e dê um soco na cara do irmão Sangue. Você manda, Palma! Mutano, você é de touro, não é? Como você sabe? Mercúrio está retrógrado. E sabe o que significa? Socar o irmão Sangue na cara. Eu sou o touro! Espera. Essa bola mágica tem um recado pra você. Tem um soco na cara do irmão Sangue. Por mim? Tudo bem. Seu futuro parece próspero. Na cadeia! Se eu soubesse que ia terminar assim, eu teria comprado um milkshake de chocolate. Tô impressionada com a dedicação a esse jogo. Vieram participar da nossa festinha. Waffles! 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 Seus colegas já entregaram seus códigos de reconhecimento de voz. Se quiserem salvá-los, façam o mesmo. Waffles! Última chance! Dô! Waffles! Waffles! Parem com essa ladainha, porque já está ficando irritante. E não tem graça nenhuma. Dô! Waffles! Waffles! Eu não aponho a tua olha! Vão abrir o bico? Waffles! Parem de falar, Waffles! Waffles! Meu negócio é dor. Waffles! 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 Eu tive uma ideia. Tem a ver com Waffles? Exatamente! O irmão Sangue pode achar que se preparou para o que desse e viesse, mas ele não contava com os jogos bobos do ciborgue do Motano. Por favor, peça aos seus amigos que me deem o código de voz. Eu sei que você também está irritado. Waffles! Waffles! Ah, tem a dó. Você também? Waffles! Mafoafus! Não tem graça! Waffles! 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 Fai! 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 Fai!